Hey, censuradas! Hoje eu vim contar pra vocês algumas opções de filmes LGBTs pra viajar sem sair de casa. Que tal? O melhor de tudo é que tem tanto alternativa brasileira quanto com cenas bem sensuais, porque eu sei que vocês adoram, né? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final. Antes de qualquer coisa, eu preciso perguntar. Você sabia que existe um lugar chamado Fim do Mundo? Sério, é um lugar real e eu já viajei pra lá. Ele fica na região da Patagônia, na Argentina. É muito incrível e adivinha? A primeira dica de filme de hoje se passa justamente lá. Se trata de um drama erótico argentino super sapatão, com quase duas horas de duração e que lançou no ano passado, em 2019. A trama desse Rogue Movie segue um grupo de mulheres que se encontra por acaso e começa uma jornada erótica poliamorosa que irá transformar suas vidas. As vidas das Filhas do Fogo. Ou no idioma original, Las Irras del Fuego. Antes que vocês me perguntem, infelizmente eu não sei onde esse filme está disponível atualmente, mas a próxima dica eu sei sim, então vem comigo. O filme de agora é brasileiríssimo. E digo mais, ele também estreou em 2019. Gostou? Então já deixa o seu like aqui nesse vídeo, hein? Essa dica é uma comédia dramática com pouco mais de uma hora e meia de duração que se passa simplesmente em quatro países. Inglaterra, Portugal, Argentina e Brasil. Na história, Rafael vive feliz em seu relacionamento até que o boy volta de viagem depois de 45 dias sem ele e decide trocá-lo pelo ex. Após essa decepção amorosa, Rafael decide partir inesperadamente e sem planejamento para vários destinos diferentes e encontrar alguns amigos seus que decidiram, enfim, por motivos diferentes, cada um com o seu, abandonar o mundo em que viviam. É, acho que foi uma ótima forma de lidar com o coração partido, né? Inclusive, recomendo. Este filme se chama 45 dias sem você e tem algumas curiosidades bem interessantes. Primeiro que ele é um longa independente que faz parte de uma trilogia. A propósito, para quem tiver interesse em acompanhar, o próximo filme se chama Música para Morrer de Amor. Outro fato interessante é que apesar de não ser uma história real, os personagens têm os mesmos nomes dos atores que os interpretam e, inclusive, são baseados nesses atores. Então, boa parte do que a gente vê no filme acaba sendo real. Os lugares que eles frequentam são reais, os amigos deles são reais, então tem muita coisa de real nesse filme fictício. E, por fim, ele faz várias referências a textos clássicos. Se você ficou com vontade de assistir esse filme, é só procurar seu título na Telecine, tá bom? E depois volta aqui para me contar o que você achou do final, porque eu estou muito curiosa para saber. Olha, se você está gostando desse tema de hoje, com certeza vai gostar também de descobrir séries que mostram viagens cinematográficas. E eu já fiz esse vídeo aqui no canal, então, para você assistir, é só clicar aqui no card, ok? Bom, censuradas, por hoje eu fico por aqui, mas vocês podem acompanhar outras dicas como essa, muito boas, lá no meu Instagram. Me segue lá. Além disso, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho de notificações, você vai receber três vídeos novos toda semana. Tá bom ou quer mais? Porque se quiser mais, tem também. Basta apertar esse botão que tem escrito aqui embaixo, Seja Membro, para você fazer parte do meu clube de canais e receber vídeos extras e exclusivos. Inclusive, hoje eu quero agradecer censuradas nível super fã aqui do meu clube, que são Isa K e Cris. Muito obrigada, meninas. Beijão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.